Ranolfo Vieira Jr. tomou posse como novo diretor-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, em cerimônia realizada no Palácio Piratini, em Porto Alegre. O evento contou com a presença do governador Eduardo Leite. Durante a cerimônia, Eduardo Leite destacou o compromisso do BRDE com os objetivos de desenvolvimento sustentável, especialmente em temas de sustentabilidade ambiental. Naturalmente, no momento que a gente está vivenciando, com dificuldades excepcionais por conta desses eventos climáticos recentes, o BRDE também se configura num instrumento importante para essa retomada, para refazermos as coisas, reconstruirmos, restabelecermos as condições de desenvolvimento econômico do estado do Rio Grande do Sul. Ele também demonstrou confiança na gestão de Ranolfo Vieira Jr., elogiando o caráter e a capacidade de trabalho. Este banco estará nas mãos de alguém que tem caráter, tem a capacidade de trabalho que o Ranolfo tem, e que eu testemunho de perto ao longo desses últimos anos, me dá a certeza de que o banco continuará sendo tocado com esta firmeza e dedicação, e com um especial olhar, naturalmente, para as questões do Rio Grande do Sul, nesse momento excepcional que vivenciamos, por alguém que fará o seu melhor. Ranolfo, ao assumir a presidência do BRDE, reafirmou o compromisso da instituição com o desenvolvimento econômico e social, enfatizando a importância da sustentabilidade. As cooperativas são grandes clientes, para não dizer parceiros, do BRDE. O agro sustentável é uma das nossas molas mestras, por assim dizer. Mais de 50% dos nossos negócios estão nesta área, e é uma característica dos três estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E não vai ser diferente. Seguiremos nessa linha, nesse meu mandato à frente da presidência do banco. O ex-presidente João Paulo Kleinobin, ao transmitir o cargo, mencionou a trajetória de 63 anos do BRDE e a continuidade do espírito de unidade em prol do desenvolvimento regional. Em atenção à recuperação dos setores atingidos pelas enchentes, novos investimentos estão previstos para os próximos anos. O grande desafio que nós temos, primeiramente, é dar seguimento ao crescimento do BRDE, que tem se mostrado ano a ano. No ano passado, nós fechamos aí, no extremo sul do Brasil, mais de 5,8 bilhões de reais em negócios. Então, nós temos que dar... Houve aí um crescimento de 32% comparativo com 2022. Então, em primeiro lugar, nós temos que dar seguimento a isso.